Nova York. Qual de Nova York é a tua favorita? Cara, eu gosto de muita coisa ali, é difícil falar assim, sabe? Não, não sei te falar agora essa. Gosto de tudo, cara. Respeito pra falar assim, porque a gente foi muito cauteloso, sabe? Na hora de escolher, assim. Com certeza, a música que o Tales Nessa fez na época, em homenagem a Marília, é uma música muito forte. Sim. Que chama Sentir Saudade. E eu acho que, pô, não só pra Marília, mas pra todo mundo que perdeu alguém importante vai se identificar muito com a música. Porque fala de saudade das formas que dá pra se sentir saudade, ou se reagir à saudade. então, eu acho que essa talvez se destaque muito. é muito importante. Obrigado. 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 Obrigado.